Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Aqui quem fala iral, vem trazer muitas novidades aqui pra vocês e achadinhos, é claro, viu, minha gente? Hoje eu vim trazer coleção de jeans feminino infantil. Minha gente, eu já tô levando aqui, tudo que você tá vendo aqui, tô levando dessa coleção aqui pra minha sobrinha, viu, gente? Porque eu tô simplesmente apaixonada. Sem contar a qualidade dos jeans que eles trabalham, viu, minha gente? É jeans de ótima qualidade. Tem tanto aqui com lavagem clara, lavagem escura e também outras cores aqui pra vocês, olha. Gente, eles enviam pra todo o Brasil a partir de seis peças, tá? Eles enviam nas discussões, transportadora, aéreo, correio, de todas as formas, viu, minha gente? Então, pra quê mais praticidade e facilidade aí pra vocês? Então, aproveita. Eu vou mostrar um pouco pra vocês. Olha, gente, olha esses shortinhos brancos pra final de ano. Que fofura com esse cinto rosa. Com brilho, né, amiga? Minha gente, tá muito perfeito. Pessoal, é sério, eu já garanti as minhas peças, tá? Ó, não sei se vai dar pra vocês ver o detalhe do brilho com a câmera, mas, pessoal, ele tem os detalhes em brilho, tá? Tanto o jeans, é esse, ó, quanto o jeans. Já pegar aqui na peça. Tu abre um pra gente mostrar, amiga. Gente, tá tão fofo. Nessa semana vai vir cores. Aí vai vir cores, né? Ela disse que vai vir tanto no beige, não é isso? No beige, no rosa. No rosa. Deixa eu pegar comigo e tomando cor. Minha gente, olha pra isso. É sério, de verdade. Ele tem os detalhes em brilho, no short, tá? É a coisa mais linda desse mundo. E vem assim, ó, com o croppedzinho. Agora, aquela lavagem de jeans, que, minha gente, tá muito perfeito. Olha só, que fofura. Gente, eu tô levando pra Elô. Tá muito lindo demais. Tem tamanho do 2 até o 8 anos, tá? Tanto o short, quanto os cropped e os macaquinhos também. E tá tão lindo os macaquinhos, gente. Eu também tô levando um desse daqui, ó. Eles ficam no valor de R$35,00 apenas. Com zíper na frente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. E olha o acabamento desse macaquinho, minha gente. Que fofura, né? Ele tem, ó, cintinho, tá bom? Tem ele tanto com a lavagem clara, como com a lavagem escura aí pra vocês também. E olha só esse detalhe de babado na parte do ombro. Como está, minha gente, arrumado. Eu gostei demais. Tá bem blogueirinha, né? Então, se você quer, assim, esse estilo de roupas, minha gente. Que eu, particularmente, acho muito difícil de achar. E achei aqui na Pivet Skibs, tá bom? Olha, gente, o contato pra vocês. Solicitar o catálogo, tá certo? Envia pra todo o Brasil. Setor amarelo aqui no Moda Santa Cruz, na Rua M. Box 66. O Instagram, gente, vai ser esse daqui, ó. Porque o do cartãozinho, ela sualizou e estava errado o número. Aí, ó. Esse daqui, deixa eu colocar pra vocês. Aí é Pivet Skibs. Tá? Mas eu vou deixar pra vocês aí o número na descrição do vídeo. Junto com o link do WhatsApp e o link do Instagram, tá? Além do mais, tem esse outro modelinho de jardineira. Oi? É macacão carbo. Gente, eu tenho que aprender. Porque, na verdade, pra mim, eu falando jardineira, como não é de muito mau conhecimento, ó. Ele tem, assim, detalhe de ajuste na parte da alça, né? Isso é muito legal pra ajustar de acordo com a criança. E tem a parte aqui, ó, dos bolsinhos cargo, né? Que ela tá falando. Gente, tem bolso tanto aqui, quanto na parte da lateral. E a lavagem, tanto do jeans, como esse, de cores, tá super lindo. Essa cor é um co-off, né? Arial. Arial. Olha, gente, que cor linda. Ela é como se fosse um bege bem carinho, né? Gente, que lindo, olha. Tá muito fofo também, do tamanho do 2 até 2 anos. 8 anos. 2 a 8 anos. Aqui tem opções, minha gente. Pra você deixar sua criança super elegante e, claro, sua loja vender ainda mais, né? Minha gente, tá muito incrível. Vale muito a pena vocês conferirem, né? Peças de ótima qualidade. Se você estava procurando, não sabia onde comprar roupinhas bem arrumadinhas assim. Ela disse que vai sair modelinhos novos essa semana. Então, é só vocês falarem com ela que ela vai mandar o catálogo atualizado, tá bom, minha gente? Com toda a coleção e com as peças novas que estão saindo. Então, falem com elas. Vou pedir a vocês que falem que venha através do canal o seu fornecedor aqui com a Iral. Isso ajuda muito, viu, minha gente? A trazer sempre as novidades aqui pra vocês. Novos achadinhos eu tá procurando também, é claro. Então, não perde tempo, gente. Falem, tá bom? Peçam aí o catálogo. Vocês vão amar. 6 peças envia pra todo o Brasil. Correios, coções, transportador, aéreo. Então, tem toda a facilidade aí desse mundo pra vocês, tá bom, meus amores? Então, é isso, gente. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Deixa seu like se vocês gostou. Se inscrevam se vocês não forem inscritos pra estar sempre acompanhando aqui as novidades. E até a próxima, meus amores. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.